Oi, 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 oi! Mais um final de semana. Me dá licença para eu entrar na sua casa, seja pelo celular, pelo computador, pelo notebook, da forma que for. Muito bem-vindos! Essa é a Previsão do Tempo da Tribuna de Minas, como vocês já conhecem, toda sexta-feira, tanto no Facebook, tem agora também lá no Instagram e no site pelo tribunademinas.com.br. Nesse final de semana, aqui em Juiz de Fora, vai persistir o tempo nublado e chuvoso, sim. Isso por conta da atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul. Isso nada mais é que uma confusão ali dos ventos, ou melhor, da interação dos ventos com vários sistemas meteorológicos que vão causar chuvas, podendo ser chuvas prolongadas. E aqui em Juiz de Fora, elas devem acontecer em forma de pancadas. Aqui na cidade e também nos municípios que integram a região da Zona da Mata Mineira. Portanto, aqui na cidade, os termômetros oscilam dos 17 até os 26 graus. O sol tenta chegar, mas ainda permanece um tempo nublado. O céu fica bastante encoberto ao longo desses dias, mas por vezes o sol consegue aparecer por aqui bem de vez em quando. E aí, vai ser um final de semana também. Além das chuvas, nublado, com temperaturas bastante agradáveis. Nem muito frio, nem muito quente. Ou seja, vai dar pra você aproveitar do jeitinho que você quiser. Um beijo, até semana que vem!